Eu confio em Ti, Senhor Nada poderá me afastar de Ti Tu és a minha fonte Tu és o meu sustento Tu és o meu amigo Oh, Senhor Se você crer Diga Eu não vou mais Olhar atrás O que passou não volta mais Não temerei O que virá Minha esperança está em Deus Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos Teus pés Levanta-me, Senhor Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Tu és a minha fonte Meu sustento Meu amigo fiel Eu confio em Ti Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Em todo o tempo Eu sei que estás comigo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Fiel Confio nele, querido Confio no Senhor de todo o teu coração Amado Ah, necessita confiar o teu futuro nas mãos dEle Oh, diga Eu não vou mais Eu não vou mais Diga Olhar atrás O que passou não volta mais Não temerei o que virá Não temerei o que virá Diga Minha esperança Minha esperança está em Deus Cada lágrima Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos Teus pés Levanta-me Oh, merda as Tuas mãos e diga Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Tu és a minha fonte Meu sustento Meu amigo Fiel Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Nada poderá me afastar de Ti Oh, nada, 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 não Em todo o tempo eu sei Oh, meu amigo Meu amigo Fiel Ele é vivo em todo o tempo Em qualquer situação Você não está sozinho, querido Você está guardado Propedido Amparado pelas mãos Do Teu amigo Senhor Diga Cada lágrima que chorei Cada lágrima que chorei Cada sonho que perdi Coloco aos... Coloco aos... Coloco aos Teus pés Coloco aos Teus pés Diga, cada lágrima Cada lágrima Cada sonho que perdi Coloco Levanta-me, Senhor Levanta-me, Senhor Eu confio Eu confio em Ti Eu confio em Ti Nada poderá me afastar de Ti Tu és a minha fonte Meu sustento Meu amigo fiel Eu confio em Ti Diga, nada Nada poderá me afastar de Ti Em todo tempo Em todo tempo Em todo tempo Eu sei que estás Comigo Meu amigo Fiel Meu amigo Eu confio em Ti 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 Obrigado.